Eu foca datu bota maiê, meia tatu moira a tala falê Tatu fokimoi ra ato toa fé, soca u faa d'aku qui remala é Eu foca datu bota maiê, meia tatu moira a tala falê Tatu fokimoi ra ato toa fé, soca u faa d'aku qui remala é É o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. Música A CIDADE NO BRASIL